Boa noite, excelências. Boa noite a todos que nos assistem, a todos os presentes. Dizer que é uma alegria muito grande fazer parte do Parlamento de Tamuá e defender as pautas que são de interesse da população. Primeiramente a gente foi aqui acusada pelos vereadores de não ser uma líder democrática. Amanhã eu estou publicando nas redes sociais todas as extensas reuniões que foram agendadas nessa casa, fotografadas, publicizadas. A gente está falando aqui de coisa séria. O orçamento, dia 1º de dezembro, convidei a todos para estar na próxima sessão, dia 6, para apreciar a peça orçamentária. Só que não e 5 aqui. Só 5 vereadores ficaram na casa. Ninguém está preocupado em votar o orçamento. Hoje é o último dia do período legislativo. Hoje temos que ter uma possibilidade. Tão diversos foros de áudio hoje. Então eu fico muito tranquilo diante disso. Enquanto o presidente da Câmara tem o dever de não só representar a Câmara dos Vereadores como ser gestora administrativa. E por isso prezar pela legalidade dos atos. Se houve uma ilegalidade na questão de ordem levantada pelo primeiro vereador, ela deve ser apreciada. Esse é o meu dever. Questão de ordem segundo o artigo 197, parágrafo 1º. Interpretação da presidente. Tanto presidente. Não tem que ser apreciado na ordem, tem que ser feito na reunião. É interpretação da presidente. Se o projeto de lei orçamentária, artigo 69, inciso 10, fala que a proposta orçamentária deve ser contada e apreciada com 2 terços da Câmara. Emenda é acessório no principal. Acessório também se vota com 2 terços. Essa é a interpretação legal. E é isso que a gente tem que sustentar. Democracia é só o que a gente pesa aqui. Dando para mim, qual é a proposição que alguém recusou de outro vereador de fiscalização? Nenhuma. São diversos requerimentos de informação. É só o cidadão ir lá no site da Câmara. Perfil do vereador Jumar. Vou pegar o vereador Jumar como exemplo. Vai no perfil do vereador Jumar. Vossa Excelência, qualquer cidadão vai encontrar lá indicações de requerimentos de projeto de lei. Isso é transparência que a gente editou nessa casa. Então, quem vai conseguir verificar? Tu vai lá, gente. Vai lá e verifica se não houve a possibilidade de fiscalização. É claro. Ela é autore. É para os parentes. Quero falar também uma coisa, um detalhe importante. A saúde e a fazenda são obrigadas pela lei de responsabilidade fiscal realizar a cada três vezes audiência pública. Excelência, eu não vi ninguém aqui na audiência pública da fazenda. Eu não vi tanto vereador. O secretário estava vindo para dar explicação. Essa é a função dele. Esse é o dever do secretário. Para dizer assim, se recebeu limite, se recebeu limite, qual valeu? O secretário de saúde recebeu, qual valeu? Que foi destinado ao pagamento de servidor. Não tinha tão vereador nessa casa para participar da audiência pública da fazenda, bem como da audiência pública da saúde. É, cada um tem seu justificativo. Mas tem que entender isso que isso é uma coisa fundamental. A cada quatro meses estão aqui as secretarias para apresentar as suas explicações. Então, falando lá do ponto importante, no minuto que eu tenho, que eu vou estar aqui no alojamento, para dizer que pagamento dos servidores, esse governo cumpriu o 20% de reajuste ao servidor público. Para cumprir o investimento do servidor público, ele precisa fazer adequação ao seu orçamento. É um governo novo, que assumiu no passado, que tem que organizar as contas, que recebeu um empréstimo para pagar da FEMISA, que tem que ajustar o seu orçamento, para cumprir suas metas. A coisa mais legal que tem da norma, isso é normal, da administração pública financeira e orçamentária. Suplementação de recursos. Se submete a câmara, porque é nosso dever também apreciar. No ponto que eu falo lá do orçamento, que a gente sim anula a proposição, a emenda ao artigo 8º. A emenda ao artigo 8º propõe 5%. Aí manda toda uma realidade de suplementação de recursos no município. Mas, num outro momento, eu exprimo melhor a Vossas Excelências. Obrigada a todos. Convido a Vossa Excelência, Presidente, a tomar o seu lugar. Não tendo mais inscritos, passemos a apreciação das matérias. Primeiro, matérias sem urgência. Projeto de Lei do Poder Executivo, que altera a Lei nº 1394, de maio de 2022, modificando as classes e definindo valores dos salários e dos cargos que indicam. Tenha só a leitura do parecer das comissões. Construção, Justiça e Finanças e Orçamento. Em análise do que trata o projeto de lei da alteração da lei vigente do município, reclassificando alguns cargos, refazendo os enquadramentos, bem como ajustando os salários dentro da lei federal, que fixou os valores a serem cumpridos de uma forma nacional, resta esclarecer que, embora o município tenha cumprido a lei municipal de dar os rejeitos previstos no Estatuto, a questão do piso nacional vinha sendo estudada para implantação de fato, mantendo os professores com salário digno, que têm direito e, de fato, merecem. O processo de alteração de leis é uma atividade típica do Legislativo que autoriza o Executivo a promover as alterações na legislação dentro das novas técnicas jurídicas e, na melhor forma que achar, adequando as leis do município. A execução orçamentária, dentro da sua humanidade, torna necessárias as suplementações para a simples adequação da correta utilização das dotações, sem prejuízo aos demais. Desta forma, essa Casa de Leis, com espírito público que deve ser o mais focante na espera política do município, após a análise do projeto, emite para ser favorável a aprovação do referido projeto de lei e conta com o apoio dos pares desta Casa para que também seja aprovado em plenário. Comissão de Justiça e Redação, Adalto Souza, presidente e relator, Felipe Carvalho e Alfredo Marins, membros. Comissão de Finançamento, Felipe Carvalho, presidente e relator, Valdemir Gomes e Delson Franco, membros. Em discussão, peço a palavra, peço a vice-presidente que assine a presidência. Bem, excelência, a gente poderia deixar de pronunciar, mediante esse projeto que a Casa recebeu dia 8 de dezembro, fazer um projeto que foi estar sendo rascunhado desde agosto desse ano, que, na verdade, é a conclusão de uma lanta muito grande da categoria dos professores especialistas e agora dos professores mediadores. Também sou professora, professora de Geografia, concursada, sempre quer estar na sala de aula, sem dificuldade que o professor enfrenta, além da sua questão pedagógica, ele também tem que ser pai, tem que ser mãe, enfim. Mas é linda essa profissão, ela constrói, de fato, a sociedade. A história que vem de 2011, que se luta, que se pleiteia a equiparação, a justiça dentro da base salarial e do reconhecimento das carreiras. Em 2014, o município votou-se no estatuto, mas também não reconheceu a categoria, ainda não reconheceu os direitos desses profissionais, dos especialistas, dos coordenadores, dos orientadores, dos supervisores, que têm responsabilidade na escola, que dentro dos seus cargos de 22 horas só recebia, aliás, de 14 horas só recebia e recebia muito mais. A carga do horário é muito maior daquilo que ele recebe na prática. Então a gente tem que tentar fazer justiça, tentar dar mais qualidade à nossa educação. O que é aquilo que é mais importante? O grador Adalto, eu sou que está cursada no município de Cabo Frio, agora vai sair com o curso de sacarela. Eu quero fazer prova, o salário vai virar. Se aqui a gente não adequa o piso do profissional, aquele profissional de excelência não vai ficar tão alto, ele vai dar. Então a evasão de cérebros de qualidade, de educação, que a gente quer formar cidadãos aqui, que ter a possibilidade de acender através da educação é a única forma, justa e correta, de ascensão social. É através da educação. Então a gente só quer dar valor a esses profissionais que querem continuar trabalhando e continuar contribuindo com a educação de lugar. Então é muito grande a gente estar aqui e concluir essa votação, o processo auguro, a gente entra bem em regime de urgência, pedido através do artigo 7.4 da Lei Orgânica Municipal, e a gente consegue botar numa única votação para concluir essa novela. Eu tenho certeza que, por graça de Deus, é um desfecho que a gente espera. A gente fica triste, um caminho espinhoso. Mas assim que é a vida. A gente só continua se formando mais, com mais maturidade, mais consciência, porque é o trabalho do serviço público. não é fácil. Então, parabéns à categoria, parabéns aos professores, que a gente consiga cada vez mais ofertar serviços de qualidade para o nosso povo. Convido a vossa excelência, presidente, a tomar o seu lugar. Tem discussão? Claro. A palavra é do Eduardo. Boa noite, presidente. Boa noite, presidente. Boa noite, demais pais, com o seu cara. E aqueles que estão presentes no plenário, inclusive, hoje, a maioria, professores, que vieram acompanhar essa votação. Como eu disse na sessão passada, sou muito solidário com os professores. Me identifico muito com os professores, com os educadores, porque, presidente, é muito importante para nós essa votação. Uma senhora também disse que, na verdade, eu vejo um professor como se fosse um médico. O professor, ele trata psicológico dos alunos. Muitas vezes, o aluno chega na sala de aula, o professor conhece o aluno, ele é maltratado em casa, mas acontece alguma coisa errada com ele na rua. E os professores, eles adotam isso para a gente. Eles puxam também essa responsabilidade para eles. Eu sei, como a senhora disse aqui, que o professor vai procurar onde tem um salário melhor, vai prestar um concurso público aonde está tendo um salário onde ele é mais valorizado. Mas, o mais importante também, eu vejo como professor, muitos deles, não torrem só para o salário. Muitos deles se colocam o filho de um pai de um aluno lá, como se fosse o filho dele também. Pois eu trabalhei dentro de escola há 12 anos. Muitos desses estão aqui presentes, trabalhando comigo lá na maior loja. E eu via como que esses professores eram dedicados. Independente do salário, a gente sabe que o salário é muito defasado. Eu falei que muitos deles nasceram na sessão passada. O que dependesse desse nobre vereador aqui, nós estaríamos fazendo o possível para que isso fosse encerrado nessa sessão, e assim eu creio que será. até pelos relatos novos que dizem que passaram aqui, no seu tema livre também, declararam apoio. Isso é muito louvado. Mas, presidente, eu vejo, como eu disse aqui atrás, eu vejo que não é só o salário que move, a emoção de cuidar de um aluno como se fosse o próprio filho. Eu vejo isso dos professores, dos mediadores, isso é muito importante, essa votação, é muito importante essa valorização, que na verdade, na minha opinião, os professores, os educadores, devem dizer, semana passada, e como eu estou falando, eles, para mim, teriam que ser a categoria mais valorizada como público, tanto federal, como estadual, como municipal. São eles, são eles, depois de nossos pais em casa, que nos colocam, o mundo que temos de seguir, nos preparam para a vida, nos preparam para os concursos públicos. Então, eu estou muito grato, feliz, com a votação que vai ser feita aqui hoje, e creio, pelo relato dos companheiros que passaram aqui, vai ser uma votação faculada, e eu parabenizo a todos os vereadores dessa casa, desde já, pela votação, e digo aos professores, estou feliz com vocês. Obrigado. em discussão, em votação, os vereadores que aprovam, com a palavra do Valdemir. para os professores, e que o senhor, a todos que estão aqui na casa presentes, e quem, que nos está assistindo pela TV Câmara. Presidente, eu quero parabenizar, de antemão, todos os professores, eu tive a oportunidade, de estudar na Escola Castro Alves, E a professora nos conduzia, não como uma professora, mas como uma mãe Eu tinha professora no colégio como a minha segunda mãe E tive o prazer de estudar com várias professoras E quando elas mudavam de um colégio para outro, a gente sentia falta das professoras E a professora, uma das vezes, ela não é bem vista São as vossas excelentes professores que estão aqui Que dão aval para hoje ter um imacharel, um promotor, um advogado Essas pessoas chegaram ali, mas primeiramente teve aval para os professores Professores, às vezes, eram bastidores Os advogados que estão aí, os prefeitos Nós, vereadores, chegamos até aqui, um com faculdade, outro sem faculdade Mas foi através dos professores que teve a paciência de nos ensinar Teve a paciência de nos levar até onde nós chegamos E eu quero parabenizar a toda classe de professores O professor tem que ser, sim, valorizado Eles são dignos do salário E eu vejo que o salário dos professores é muito pouco para o que eles exercem, para o que eles fazem Parabenizo a todos E eu tenho certeza Que os meus companheiros vereadores Vão estar aqui para botar essa batéria E eu tenho certeza que cada professor vai sair daqui Com aquilo que vocês vieram buscar nesta noite Eu tenho certeza que vocês vão sair daqui muito feliz Que Deus abençoe a todos Muito obrigado Em discussão Em votação Os vereadores que aprovam Permaneçam como se encontram Aprovado Conseguindo Projeto de lei do Poder Executivo Que autoriza o Poder Executivo A abrir Crédito funcional suplementar Por anulação de dotação Ao nosso orçamento geral No valor de R$ 2.560.497,57 Em favor do Secretário Municipal de Administração Peço também a leitura do parecer conjunto Da Comissão de Constituição, Justiça e Finanças e Orçamento Em análise do que trata O projeto de lei de adequação Orçamentária Por anulação de dotação Conforme demonstrado Nos anexos do projeto Restando comprovadas fontes A serem incrementadas Bem como as fontes Que terão suas reduções Estes parecíveis recursos Serão aplicados Nas diversas ações Descritas no corpo da mensagem Mediante necessidade do Executivo O processo de suplementação É uma atividade típica do Legislativo Que autoriza o Executivo A promover as alterações orçamentárias Na melhor forma que achar Sem prejuízo As demais ações Que estão sendo executadas Pelo município A lei orçamentária anual É uma previsão de gastos Que por muitas vezes É subestimada E alterna do exercício orçamentário Sem que se tem mais A necessidade de adequação Ainda que o Executivo Tenha um percentual aprovado Para remanejamento Das dotações Não é impedimento De enviar mensagem A Câmara de Vereadores Para apreciação Que na verdade Proporciona o melhor acompanhamento Das ações governamentais As reduções realizadas Necessariamente Não representam Diminuição dos serviços Que estão sendo prestados Mas sim uma adequação Pois o momento Da elaboração da LOA Que é feito um ano antes Não se tem dimensão Precisa das ações A serem tomadas A execução orçamentária Dentro da sua anualidade Torna necessárias Suplementações Para a simples adequação Da correta utilização Das dotações Sem prejuízo Das demais Desta forma Essa Casa de Leis Evite parecer Favorável Ao referir o projeto E conta com o apoio Dos pais Para que também Seja aprovado Em plenário Comissão de Justiça Em relação Adalto Souza Presidente e autor Felipe Carvalho E Alfredo Marins Membros Comissão de Finanças E orçamento Felipe Carvalho Presidente e relator Valdemir Gomes E Nelson Franco Em discussão Em votação Os vereadores que aprovam Permaneçam como se encontra Aprovado Lembrando Vossas Excelências Esse segundo projeto Que eu mencionei Nós acabamos de aprovar Esse último projeto Que acabamos de aprovar Esse próximo Que aprovaremos Todos vieram Regime de urgência Artigo 7.4 Da lei orgânica Municipal Portanto Eles são Apreciados E aprovados Para o plenário Em uma única Sessão Em uma única Votação Próximo projeto Poder Executivo Que autoriza A abertura de crédito Adicional suplementar Por anulação De votação Ao nosso orçamento Geral No valor de 3.503.200 Em favor Da Secretaria Municipal De Saúde Peço também A leitura Do parecer Conjunto Das Constituição Justiça E Finanças Orçamento Em análise Do que trata O projeto De lei De adequação Orçamentária Por anulação De votação Conforme Demonstrado Nos anexos Do projeto Restando Comprovadas As fotos A serem Incrementadas Bem como As supermeras Suas reduções Reste Clarice Que os recursos Serão aplicados Nas diversas Ações Descritas No corpo Da mensagem Mediante A necessidade Do executivo O processo De suplementação É uma atividade Típica Do legislativo Que autoriza O chefe Do executivo A promover As alterações Orçamentárias Na melhor Forma Que achar Sem prejuízo As demais Ações Que estão Sendo Executadas Na municípia A lei Orçamentária Anual É uma Previsão De gasto Que por muitas Vezes É subestimada E alterna Do exercício Orçamentário Sempre se Perfaz A necessidade De adequação Ainda que o exercício Amantes Não se tem dimensão Comissão de finanças E lançamento Felipe Carvalho Presidente Reator Nelson Franco E Valdemir Noves Membros Em discussão Em votação Os vereadores Que aprovam Permaneçam Como se encontram Aprovado Projeto Projeto do Poder Executivo Que autoriza A abertura De crédito Adicional Suplementar Por anulação De dotação Ao orçamento Geral do município No valor De 3.304.250 Reais Em favor Da Secretaria Municipal De Educação Peço A leitura Do parecer Conjunto Das funções Em análise Do que trata Do projeto De lei De adequação Orçamentária Conforme demonstrado Nos anexos Do projeto Restando Com provadas fontes A serem incrementadas Bem como As que terão Suas reduções Reste Esclarecer Que os recursos Serão aplicados Nas diversas ações Descritas No corpo Da mensagem Mediante A necessidade Do executivo O processo De suplementação É uma atividade Típica Do legislativo Que autoriza O chefe Do executivo A promover As alterações Orçamentárias Na melhor forma Que achar Sem prejuízo Das demais ações Que estão sendo Executadas Pelo município A lei A lei Orçamentária Anual É uma previsão De gasto Que por muitas Vezes É subestimada Ao termo Do exercício Orçamentário E sempre Se perfais A necessidade De adequação Ainda que o executivo Tem o licitório Aprovado Para remaner De evento De dotações Não há impedimento De enviar De mensagens A câmara De vereadores Para apreciação Que na verdade Proporciona O melhor Acompanhamento Das ações Governamentais As reduções Realizadas Necessariamente Não representam Diminuição Do serviço Que estão sendo Prestado ao município Mas sim Uma adequação Pois no momento Da elaboração Da lua Que se faz Um ano antes Não se tem A dimensão Precisa Das ações A serem tomadas A execução Orçamentária Dentro da sua Anualidade Torna necessária A suplementação Para simples Adequação Da correta Utilização Das dotações Sem prejuízo Das demais Desta forma Emitimos Para ser favorável A reverido Projeto de lei E conta com Apoio dos pares Dessa casa Para que também Seja aprovado Em plenário Comissão De justiça E redação Adalto Souza Presidente Relator Felipe Carvalho E Alfredo Marinhos Membros Comissão De finanças E orçamento Felipe Carvalho Presidente Relator Valdeir Gomes E Elson Franco Membros Em discussão Eu peço Palavra Falarei de Último encontro Só para Procurar Confirmar Todos os discursos Excelências Da responsabilidade Do poder legislativo Na aprovação Das matérias Que demandam Da nossa Anuência Que é a suplementação De valores Para afirmar Categoricamente Que nunca deixou De ter dinheiro Recurso Para pagar Salário de dezembro Décimo terceiro O que nós estamos fazendo Aqui É suplementação De dotação Anular recurso De uma De um Programa de trabalho Para outro Programa de trabalho Não é Falto de recurso E sim Ajuste Orçamentário O importante A gente Colocar isso Para esclarecer Qualquer tipo De Colocação Equivocada E mentirosa Que pode ser Proferida Tem discussão Peço a palavra Presidente A palavra Juntos e compra Parabéns Sua vala Vereadora Porque Isso que Nossa Senhora Falou Aqui No plenário Não é O que você Falava na rua Falava isso Porque de ontem Para hoje Teve 15 pessoas Que me falaram Estão dizendo Para a gente Que a gente Não vai receber O nosso paramento Porque os vereadores Não querem aprovar Então É válido Sua vala Os pais Reforçarem E depois Ficar Daqui Que eu vou Parabéns Com a oportunidade Tem discussão? Peço a palavra Presidente Faço das palavras Do vereador Guilherme É muito importante A sua fala Senhora Presidente Prevido As diversas mentiras Doar Os falácios Que foram Referidas Da cidade Inclusive hoje É compartilhando Com os vereadores Recebendo diversas Mensagens De pessoas Fazendo Combranças Incisivas Nesse sentido Dizendo Que não receberiam Seu salário Désimo terceiro Em virtude De uma votação Que não foi Feita pela Câmara E muito importante A fala da presidência Alientando E empatizando Que os senhores Jamais Deixariam De receber Isso é muito importante A verdade Sempre prevalece E nós estamos E sempre estaremos Ao lado Da população Obrigado Em discussão Com a palavra O vereador Edalton Concedido Excelência Presidente Presidente Como eu acredito Devantado Pelo vereador Willi Que a pessoa fala Que não falta Tentamente Que realmente No início do ano É feito O orçamento Para um concreto A gente sabe disso Mas como a senhora Acabou de citar Em após Nós aprovamos 20% Com serviço Automaticamente Isso vai dar um pouco Mais a folha Não estava previsto Isso no orçamento Que nós aprovamos No final do ano passado Para o ano de 2022 Automaticamente Nesse momento Pagando os 20% O salário De hedoria da Então tem que Suplementar Então como a senhora Isso não é Que não tem Exílio No orçamento E se realmente Nós não aprovássemos Ele não poderia Pagar Tem que ser Aprovada Que essa instrumentação Para que ele possa Remanejar o dinheiro Para fazer o pagamento É desse tipo Porque o orçamento Que foi previsto No início do ano E como o governador Sabiamente deu ali Não foi o suficiente Depois do Reajuste Como nós aprovamos aqui Para os funcionários 20% Não teve que ter Esse remanejamento A próxima A máxima velha Obrigada pela parte Só para a gente Ter cuidado Com esse termo Recurso Sempre teve É só Dotação orçamentária Dotação orçamentária Que aí é o nosso papel De autorização Muito obrigada Silêncio Mas em momento Não disse que não teve Sempre teve Mas nós Estamos fazendo Hoje na nossa parte Autorizando para que ele possa Remanejar para fazer o pagamento Ou seja Se nós não fizermos isso Ele não vai realmente É simples Obrigado Em discussão Em votação De vereadores que aprovam Permaneço como se encontra Aprovado Excelências Existe também Uma matéria Vinda do Poder Executivo Que foi Apresentada A relatoria especial Do vereador Alfredo Maris Com a propositura Da relatoria especial A matéria também É votada Em um turno Farei a leitura Do projeto Para que vocês Possam apreciá-lo Projeto Do Poder Executivo Que institui O Fundo Municipal De Trabalho Emprego E Renda De Itanguá FUNTERT E o Conselho Municipal De Trabalho Emprego E Renda Também do nosso município Peço a leitura Do parecer Da Comissão De Finanças E Orçamento Para ser conjunto Da oportunidade De comissões Após a análise Do referido Projeto de lei Levando em consideração Que o referido Projeto Se enquadra Dentro dos ditames Legais e constitucionais Dentro das atribuições Conferidas ao chefe Executivo E cumprida Na lei orgânica Municipal E atendendo As necessidades Do município Criando o fundo Necessário Para a gestão De todas as verbas Que possam ser repassadas Para o fundo municipal Seja do De mais diversos Setores públicos E estará apto Para ter acesso A vários programas Federais e estaduais Sendo hoje Uma das formas Encontradas Para melhor gestão Dos recursos públicos E para o funcionamento Da gestão municipal Em análise Que trata o projeto Que visa instituir O fundo municipal Deixando no ponto Da lei E as atribuições Todo o regramento Do seu funcionamento Formas de fiscalização Entre outras determinações O projeto merece A atenção do legislativo Visto que muitas ações Após criação desse fundo Poderão ocorrer Com a captação De vários recursos Extra-usamentários Além dos já existentes Sendo a política de fundos Muito utilizada Do governo federal Faça sua prestação De contas E junto aos conselhos Têm demonstrado efetivo Ou seja Melhor gestão Dos recursos públicos Dessa forma Essa casa de lei Emite o parecer favorável A aprovação Do referido do projeto E conta com apoio Dos pares Para que também Seja aprovado Relator especial Vereador Alfredo Aente Em discussão Peço a palavra Peço ao vice-presidente Que a sua presidência Excelência Sabemos que a nossa Última sessão Do período legislativo Essa lei Do fundo Municipal De trabalho Emprego e renda Bem como Constituindo o Conselho Municipal De trabalho De suma importância Para a nossa cidade A gente confirma Mais uma vez Caminhar para a frente Que o prefeito Tem O prefeito Rodrigo Medeiros Tem proposto A essa cidade Criando secretarias Agora criando o fundo O que é o fundo Municipal de trabalho Além da gestão Do próprio Cine Ser levada Para o nosso município Todos os recursos De fundo perdido Para trabalhador Recursos do FAT Fundo de amparo Para o trabalhador Poderão ser Poderão ser buscados Requisitados No governo federal Para a gente Poder valorizar O nosso trabalhador Aquela pessoa Desentregada Que quer ter acesso A qualificação Que quer ter acesso A seus direitos Trabalhistas Busca o seu seguro Desemprego Apoio Para a busca Do seu trabalho Então esse fundo Vem mais uma vez Garantir Acesso A recursos E apoio Para a nossa cidade O conselho Municipal É um conselho Que não recebe Num salário Expresso na lei Então viu Com as dificuldades Ao longo da tramitação Desse projeto Excelências A leitura é clara O conselho Não tem Nenhuma remuneração Para o seu exercício Para a sua participação Inclusive A gente teve uma discussão Excelência Em relação A participação Do poder legislativo Em conselhos A ação direta De constitucionalidade Proposta pelo Supremo Não permite A participação Legal De poder legislativo Do conselho Mas nada impede Pelo contrário A nossa função Comparecer De reuniões Acompanhar As deliberações Dos conselhos Levar aos conselhos As demandas E claro Fazer a nossa parte Então nada impede A participação Do legislativo Da vereança Dos vereadores Na condução Desses conselhos Na participação De fato Da sua deliberação Excelência Então o que é que Só contribuir Realmente Para a importância Desse fundo Que será gerido Pela Secretaria De Ciência Tecnologia Que vai acompanhar Vai fazer essa busca Desses recursos E que mais uma vez A Secretaria Que é passível Da fiscalização De qualquer um dos edis Bem como De qualquer outra Instância Que faz a fiscalização Do Poder Executivo Obrigada Excelência Convido a Vossa Excelência A presidente A tomar o seu lugar Em discussão Em votação Os vereadores que aprovam Permaneçam Como se encontram Aprovado Também Projeto De lei Do Poder Executivo Que dá Nova estrutura Organizacional A Prefeitura Criando cargos Ficção Atribuições Da outras Providências Também Instituído Relator especial Da matéria Vereador Jumar Cordeiro Em virtude Da tempestividade Da mesma E agora A gente já consegue Fazer discussão Através Da relatoria especial Do vereador Peço a leitura Também do parecer Dos funções Em análise do que trata o projeto de lei O mesmo visa A reformulação do quadro Comissionado Existente Extinguindo Provisões prevista Na lei complementar 173 De 27 de maio De 2020 Que no artigo 8º Diz que na hipótese Que se trata o artigo 65 Complementar Número 71 de 4 de maio De 2000 A União O Estado E o Distrito Federal E os municípios afetados Pela calamidade pública Decorrente da pandemia Do Covid-19 Ficam proibidos Até 31 de dezembro De 2021 De criar Carta e prego Revolução Que implica Em aumento De despesas Contudo No corpo da mensagem É um estudo Que demonstra Que não será Gerada despesa Mas sim Até a redução Dos valores Hoje disponíveis Orçamentariamente Para disposto Com estes cargos Desta forma Entende A Comissão De Justiça Redação E Finanças E Orçamento Que não Encontrarão Em aumento De despesas Visto que o princípio Tem limite máximo De pessoal Gasto Sob pena De reprovação De compras Do gestor Não cumprir Essa decisão Ademais Compulsando O quadro De cargos No município Podemos constatar Que os departamentos Já existem Tratando-se De aneguação Da estrutura Organizacional Dos cargos Superada Essa cooperação Entendo Que o projeto É oportuno Visto que o município A cada gestão Tem suas prioridades Utilizando os serviços Da melhor forma Que o gestor Pretende trabalhar E essa reestruturação Iria ao meu Entender Otimizar os trabalhos Do executivo Já deixando dentro Do mesmo As secretarias Já criadas Bem como As cargos Necessárias Para o bom Funcionamento Da máquina Pública O secretário O secretário municipal De administração Compareceu Essa casa de leis Para elucidar As dúvidas Das comissões E dos vereadores Presentes Sendo sanada Naquele momento Deixando essa casa Legislativa Com a convicção Necessária Para aprovar o projeto Dessa forma Essa casa de leis Com o espírito público Que deve ser o mais Importante Na esfera política Do princípio Após a análise Do projeto Emite para ser favorável Ao referido Projeto E conta Com apoio De parte Dessa casa Para que também Seja aprovado Em plenário Relator especial Gilmar Cordeiro Em discussão Em votação Os vereadores Que aprovam Permaneçam Como se encontram Aprovado 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 Amém. 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 vagas para 200 vagas, tirando as crianças da rua, da ociosidade, dando dignidade e cidadania a essas crianças. Então aqui a gente consagra a conquista de uma emenda parlamentar de mais avanço naquilo que interessa a nossa população. Em discussão, em votação, os geradores que aprovam, permanecem como se encontram, aprovada a matéria. Excelências, projeto de lei do Poder Executivo, que autoriza a autógrafa de concessão de direito real de uso de bem móvel, que menciona a associação esportiva tão gafo de qual o clube, e da outras providências. O projeto tem emendas, então faremos primeiro a votação das emendas, para posterior ao leitura do parecer e posterior à votação nominal, porque esse prato de uma sessão real de uso requer votação nominal dos vereadores. colocaremos, então, a votação das emendas em discussão. O projeto de emenda é o projeto de lei do Poder Executivo. O parágrafo terceiro do artigo primeiro passa a ter a seguinte redação. A Associação Esportiva Tambuá Futebol Clube oferecerá, em contrapartida, atividades esportivas e culturais no espaço objeto dessa concessão, na forma da regulamentação, sendo redada a cobrança de qualquer valor, como solicitado pelos chefes do Poder Executivo e Legislativo para a utilização de órgãos de poderes municipais. Parágrafo quarto do primeiro artigo passa a ter a seguinte redação. A concessão, a concessão ora otorgada, sobre uma hipótese, poderá ser objeto de subvocação ou transferência a terceiros, exceto quando houver autorização prévia do Poder Concedente, após a autorização legislativa. Artigo segundo passa a ter a seguinte redação. A presente concessão de direito real de uso é gratuita e terá validade dez anos. Em discussão as emendas propostas, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram, aprovadas emendas, peço a leitura do parecido conjunto das comissões de construção, justiça e turismo, esporte e vazio. Em análise do que trata o projeto, que visa autorizar a concessão de direito real de um bem imóvel, a associação esportiva, o tabaco de igual ao clube, na forma que menciona o projeto em discussão, em primeira análise, encontramos no ordenamento jurídico uma lei já aprovada na gestão anterior, que versava sobre a possibilidade de realizar processo licitatório para a concessão da referida a área, que efetivamente não concretizou o procedimento. Em análise da possibilidade jurídica do projeto de lei e leitura, sistemática a nossa lei orgânica, temos o seguinte desvalizamento do diploma. Artigo 45, cabe à Câmara de Vereadores, com a sanção do Prefeito, discurso sobre matéria da competência do município e, especialmente, autorizar a concessão e a intervenção de serviços públicos. Com base nesse artigo, está dentro das atribuições do Legislativo, apreciar o referido do projeto de lei, vista a natureza do mesmo e a competência dos vereadores em aprovar a referida concessão pretendida. Mais adiante, no capítulo da administração dos bens municipais, temos o seguinte regravento. Artigo 123, o uso de bens municipais por terceiro será feito mediante concessão, permissão ou autorização, conforme exigir o interesse público. Parágrafo 1º, a concessão administrativa dos bens municipais de uso especial e dominicais defenderá da lei de procedimento legislatório que passe a medida de contrato por prazo determinado. Parágrafo 2º, a permissão será feita a título precário, por ato unilateral do Prefeito, mediante procedimento legislatório do decreto. É uma leitura pura e simples, existe uma medação, expressa a concessão direta pretendida pelo Executivo, mas considerando que a nossa lei orgânica é a fundação do município, que ainda não sofreu uma forma substancial adequando as novas leis que foram alteradas ao longo do tempo, que de fato já modificaram alguns artigos e ainda que não tenham tido sua redação alterada mais no Brasil, vigoram os atendimentos jurisprudenciais, seja judiciário, dos tribunais de contas. Dessa forma, colecionamos o atendimento do TC1, processo número 2582-1995-0, quanto a necessidade da licitação para a sessão de imóvel mediante previsão de uso de produtos abaixo do entendimento defendido pelo evidente ministro Adhemar, disse sobre a questão quanto da apreciação do processo número 2582-1995, a permissão de uso de bens públicos, pela de suas características, será excluída, exigências do artigo 2º do Estatuto de Licitações, pelas definições da lei contidas, especialmente no seu parágrafo público, que ao definir contrato, estabelece. Para os fins da lei, considera-se contrato todo ou qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da administração pública e particular em que haja um acordo de voluntários, estipar a informação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual ou qual a denominação utilizada. Com efeito, a permissão concedida a título precário não cria obrigação à poli-administração pública que concede e retire estritamente em razão de interesse público e sem que haja necessidade de consentimento a permissãoar. Nesse caso, com a permissão de uso não tem natureza contratual, prevenciona a administrativista Maria Silvia Zanella de Pedro, licitação do contrato, uma lei exigitadora, 2ª edição, 1995, não está abrangida pela lei 866 de 93, o que não impede a administração de fazer licitação, constitui um processo de seleção sempre recomendado quando se trata de assegurar a igualdade de oportunidade a todos os eventuais interessados. Dessa forma, com base nos entendimentos acerca da possibilidade da concessão direta, como pretendia nesse projeto, ainda em verificação do mesmo que estude os artigos da lei orgânica com a concessão precária, ainda assim entendemos que existe a possibilidade de procedimento do projeto, pois o seu corpo determina todo o regraamento necessário do sessionário e sedente no tocante das suas obrigações. Assim, o aspecto jurídico formal não encontramos pela Comissão de Constituição à Justiça, fato impreditivo que possa macular a produção do projeto, que se encontra dentro das novas e regraventos legais conforme exposto anteriormente. Em ato contínuo, na reunião pela Comissão de Turismo e Esporte Lazer, não foi encontrado nenhum vício ou projeto que possa impedir a aprovação do mesmo. Muito pelo contrário, essa lei visa solucionar o problema histórico da nossa cidade, onde o campo do Itanguá vem sendo subjetivizado pelas associações esportivas da nossa cidade de Itanguá, e é uma associação organizada que sempre tentou legalizar essa situação e aumentar muito mais as ações esportivas da nossa cidade. Em conjunto, não discutam essas comissões de qualquer impedimento legal à aprovação do projeto de reformação e de plantação, ainda como já existe uma lei vigente, nada impede que o Executivo promova o processo solicitatório, se assim entender. Dessa forma, entendemos seus membros por emitir parecer favorável à aprovação da mesma. Emitimos o parecer favorável à aprovação do se referir do projeto de lei e conta com o acordo dos pais dessa casa, para que esse parecer também seja aprovado em plenário. Comissão de Justiça e Relação, Adalton Souza, Presidente e Relator, Alfredo Maírez e Felipe Carvalho Guemos, Comissão de Turismo e Esporte e Lazer, Valdemir Vópez, Membro e Relator, Adalton Souza, Presidente, Míliar Abreu, Memo. Tem discussão? Peço a palavra, peço a senhora Presidente e a sua presidência. Obrigada, Míliar Abreu, Excelência. Tem que falar, é importante a gente registrar, você está registrada, precisa ser publicizado. Obrigada, Míliar Abreu. Obrigada, Míliar Abreu.